O solo Segunda parte 5 Base de tríade, escala pentatônica, mix ou lídias, escala de dó, não seria um modo Específico O principal dela é a interpretação em apogiatura, slide, bem Outra parte, mais um contraponto com a melodia do teclado Finalizando em Ré, que seria a segunda parte do Jônio Caso aqui no final, padrãozinho O salto difusa O brote do teclado entra nos contrapontos . . . . . . Tchau.